Já não é mais surpresa do torcedor coral, é Michael Douglas. Em julho do ano deste ano, julho deste ano, o Santa Cruz buscou a contratação de Michael Douglas. Atacante de 30 anos, né, eu até tô com a trajetória aqui do Michael Douglas. É um jogador que tem um acerto encaminhado com a equipe do Santa Cruz. O Santa Cruz buscou esse jogador pra disputa da CQD, não conseguiu, né, não houve a liberação, inclusive por parte do Grêmio Novo Horizontino, que era o clube que até então estava com o atleta. Mas ele tem boas passagens pela região Nordeste, e a gente vai aqui recapitular essa passagem de Michael Douglas em algumas das equipes, onde ele teve uma passagem mais emblemática, como por exemplo no CSA 2017, foi o ano com o qual ele marcou mais gols, em 22 partidas, 8 gols anotados. Deu sequência em 2018 com a equipe do CSA, 27 partidas, 6 gols e 1 assistência. Depois foi negociado com a equipe do Aves, de Portugal. Não se firmou muito, 7 partidas apenas, e foi emprestado, né, em outras duas oportunidades na temporada 2019, pra Vila Nova e Guarani. No Vila, 16 jogos, 1 gol. No Guarani, 24 jogos, 5 gols e 2 assistências. Lembro bem, em 2019, das boas participações de Michael Douglas com a camisa do Bugri. Volta em 2020 ao CSA sem tanto brilhantismo, 12 jogos, 2 gols. Depois, em 2020, ele é negociado com o Botafogo de São Paulo, 8 jogos, 1 gol anotado. Vai defender as cores do Boa Vista, do Rio de Janeiro, onde em 13 partidas anotou 5 gols. E nas duas últimas temporadas, ele entrou em campo apenas por 17 oportunidades. Com a camisa do Novo Horizontino, em 2021, 10 jogos e 3 gols. Em 2022, 7 partidas e 1 gol anotado. Chega com o status de titular na equipe do Santa. Vamos ver se ele vai, de fato, exercer essa titularidade nas mãos do técnico Ranieri Ribeiro. Mas ele chega com esse status de ser o homem gol do Santa Cruz, tanto no estadual como na pré-copa do Nordeste. E já é aguardado, assim como o Daggson, para os trabalhos no próximo dia 14 de novembro, segunda-feira. Data de reapresentação do Santa Cruz no estádio do Arruda. Então vamos aguardar a presença desse atacante, que já era um desejo antigo da Cobra Coral. E que agora vai se fechando o ciclo de contratações. Lembrar que o Santa vai buscar, além desses dois centro-avantes, mais três contratações. Um goleiro e dois atacantes que atuem pelos lados do campo. Já que o Santa agora tem acerto encaminhado com dois centro-avantes, agora é hora de reforçar os lados do campo. O Santa ainda tem Lucas e Silva pelos lados, que tem contrato. Hugo Cabral pelos lados, que tem contrato. E precisa, pelo menos, de mais duas peças, até porque perdeu alguns jogadores ao longo do percurso. E também recapitular para o torcedor Coral as peças que já foram acertadas, né, pelo técnico Ranieri Ribeiro, pelo coordenador técnico Zé Teodoro, por todos aqueles que estão cuidando dessa formação de plantel do Santa Cruz, pensando no ano que vem. O Anderson Paraíba, que é um meia, né, foi contratado aí junto ao Remo, já tem um pré-contrato com o Santa. Anderson Paulista, que foi o volante que eu citei há pouco, que vem bem referendado, né, depois que ele teve a participação na equipe do ICASA, na Taça Fares Lopes, ele já tem um pré-contrato com o Santa e se apresenta no dia 14. São até então as contratações do Santa Cruz para a temporada 2023, obviamente que ainda com alguns focos de mercado, goleiro, atacantes, como citávamos, para os lados do campo. E também a Zaga, o Santa pode, quem sabe, contratar mais um zagueiro, pensando na formação desse elenco. Tem alemão, tem provavelmente, né, a utilização da base com o Júnior Sergipano, com outros jogadores que ainda tem contrato, e vai precisar também contratar na Zaga para finalizar essas contratações em dezembro. A ideia de Raniele Ribeiro é que em dezembro o Santa Cruz já tenha finalizado esse ciclo de contratações e vá mesmo focar nos treinamentos para aí sim dar continuidade às atividades e visar única e exclusivamente o jogo contra a equipe do Calcaia, que será de suma importância para o Santa, né, para quem sabe chegar aí a uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. Música Música Música